Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos aqui novamente. Estamos retornando das férias, né? Um pequeno recesso que tivemos para descansar, para respirar um pouquinho, brincar um pouquinho. E agora estamos retornando, né? Retornando às nossas atividades. Então, vamos iniciar hoje a nossa aula. Para iniciar esse retorno, eu trouxe uma mensagem para vocês aqui na parte da leitura porque a nossa aula hoje é uma aula de leitura, tá bom? Então, já que a gente vai ler na aula, eu trouxe essa mensagem para passar para vocês, certo? Querido aluno, as férias chegaram ao fim. Já é hora de retornar. Nós os alegramos em te encontrar. Aqui tem sonhos, emoções e fantasias. Novas descobertas. Enfim, aprendizado. Terei muita alegria em estar ao seu lado nessa busca do conhecimento. Você nos traz muita alegria. Conte sempre comigo. Comigo, com a sua professora da sala, né? Com as pessoas da sua escola. Nós estamos agora retornando. Se Deus quiser, o segundo semestre vai ser um período mais calmo, mais tranquilo, né? As vacinas estão em andamento. Provavelmente a mamãe e o papai já tomaram pelo menos a primeira dose, né? Já estamos aí caminhando. E logo, logo, se Deus quiser, essa situação vai melhorar bastante para a gente, né? Então, o segundo semestre a gente tem uma esperança um pouquinho renovada por conta dessa vacina, né? Em andamento que nós temos aí. Certo? Então, vamos com tudo. Vamos voltar, prestar bastante atenção, tá bom? Nas atividades, para a gente dar continuidade a todo o processo que a gente já teve no primeiro semestre. E agora a gente vai continuar no segundo semestre, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe um calendário para vocês do mês de julho, né? Nós iniciamos o calendário do mês de julho lá no finalzinho, um pouquinho antes do recesso, né? E agora nós vamos retornar bem no finalzinho do mês, né? Nós tivemos aí o recesso nos dias que estão aqui entre os... no meio do mês, né? E agora nós estamos retornando aqui no dia 26 de julho de 2021. Hoje, então, segunda-feira, tá bom? O nosso cronograma teve uma pequena mudança aqui na estética dele, né? Então, nós teremos hoje aula de língua portuguesa, tá bom? Nas páginas 33, 34 e 35. Então, sequência didática 3, fábulas, aula 1. Nossas memórias e herança cultural. Então, nós vamos agora pegar o livro Aprender Sempre, tá? E vamos abrir na página 33, que é a atividade de hoje. Nós iniciaremos na página 33 e terminaremos na página 35. Lembrando que a partir de agora nós não temos mais as atividades padronizadas que vinham da Secretaria Municipal de Educação, tá? A partir de agora nós faremos as atividades no livro, aqui nas videoaulas. E vocês terão atividades complementares enviadas pelos próprios professores de vocês. E aí, cada professor vai montar a sua atividade, né? De acordo com a necessidade da sala, com a necessidade da turma, do aluno. Então, não vai aparecer aqui, essas atividades não aparecerão nas videoaulas. Aqui nós trabalharemos apenas o livro Aprender Sempre, combinado? Então, vamos lá. Página 33. Antes da gente iniciar a página 33, eu trouxe aqui para vocês o alfabeto, para a gente relembrar, tá? Então, aqui nós temos o alfabeto com a letra bastão, né? Com a letra de imprensa maiúscula e com a letra de imprensa minúscula. Então, olha lá. Então, eu trouxe aqui o alfabeto para vocês relembrarem, tá bom? O alfabeto de imprensa maiúscula e o de imprensa minúscula, tá bom? Então, letra A, olha as duas formas de escrita da letra A. A letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, essa escrita, né? Essa letra bastão, nós encontraremos nas atividades, nos textos, né? De repente, alguma explicação que a professora trouxer, nós poderemos encontrar a letra minúscula, tá? Então, é sempre bom vocês estarem observando ou estarem em contato com aquele alfabeto que vocês receberam, né? Nas atividades, vocês já receberam um alfabeto que tinha as duas formas de escrita, né? A maiúscula e a minúscula, tá bom? Então, eu trouxe aqui para a gente relembrar, tá? Porque a gente vai poder ter contato com esse tipo de letra retornando para a escola ou então aqui mesmo nas videoaulas. Combinado? Então, tá. Vamos lá, então. Abrindo na página 33, nós vamos iniciar a sequência didática 3, que fala sobre fábulas. Nós já lemos uma fábula algumas vezes, né? Algumas fábulas nas nossas videoaulas, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre o que é, né? O que são fábulas? Vamos ver? Já pensou como seria o mundo sem as histórias? Pois bem, desde sempre os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais que foram e são passadas de geração em geração. Histórias que ensinam, divertem, dão medo ou que explicam os mistérios da vida. Nesta sequência didática, você aprenderá como as fábulas foram importantes para trazer lições de moral, conselhos e ensinamentos para povos e culturas diversas. Você irá ler e escrever algumas fábulas e também criará uma forma super atual de compartilhar histórias. Um podcast. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Na próxima aula. Já sabe como isso funciona? Prepare-se para esta jornada de aprendizagem que começa agora. Ela mistura uma forma de comunicação muito antiga, como as fábulas, com uma ferramenta atual de compartilhamento de histórias. Bom trabalho. Então, olha que legal. Nós vamos conhecer as fábulas, entender como elas são escritas, quais são as características desse tipo de texto. E nós também vamos aprender e conhecer o que é um podcast. Você já conhece? Você já ouviu falar? Vamos conhecer nas próximas aulas, ok? Vamos lá, então, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês a definição do dicionário, do que significa fábula, o que é uma fábula, tá? Então, eu peguei aqui no dicionário do Google, eu coloquei aqui embaixo, ó, fonte é o site do Google. Então, eu entrei no Google e coloquei o que é fábula, ou então definição do dicionário do que é fábula. Você pode escrever lá que vai aparecer aqui o significado, tá bom? Então, aqui, fábula, substantivo feminino, significa, um, literatura, curta narrativa, em prosa ou verso, com personagens animais, que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral. Então, olha lá, é uma narrativa, tá? É um texto em verso ou em prosa, com personagens animais que agem como seres humanos, tá? E ele sempre traz um ensinamento moral, ele sempre te ensina alguma coisa. A fábula, ela sempre tem uma finalidade de te ensinar algo, tá? Sempre, o que ela ensina sempre é algo moral, ou seja, é um aprendizado que você vai utilizar na sua vida, no seu dia a dia, como você ser melhor, aprender coisas para ser melhor, tá bom? E aqui, a segunda definição, né, literatura também, narração de aventura e de fatos imaginários ou não, fabulação, ok? Então, agora, continuando lá no livro, a gente vai começar a aula 1, nossas memórias e herança cultural. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os colegas e para a professora o que você sabe sobre fábulas, ou seja, histórias que sobrevivem com o passar do tempo. Então, aqui, nós vamos conhecer duas fábulas, tá? Elas são a mesma fábula, as duas são a mesma fábula, mas elas são escritas por pessoas diferentes. Então, a gente vai ver o que tem de parecido, o que tem de diferente, nas duas versões da mesma fábula, tá bom? E também nós vamos conhecer quem foram os autores, quem foram os escritores dessas duas versões, tá? Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção agora, porque essa é uma aula de leitura. Então, a gente vai observar todos os elementos, tá? Nós vamos observar tudo o que acontece, todos os acontecimentos, para a gente poder entender e poder comparar uma fábula a outra, tá? Então, número 1. Acompanhe a leitura em voz alta feita pela professora de duas fábulas. Uma foi escrita por Exopo e a outra foi escrita por La Fontaine, tá? Então, as duas fábulas são as mesmas, olha lá. Olha a imagem, quem está aí com o livro aberto já viu qual é o nome da fábula, né? E a gente vai fazer a leitura agora dessas duas versões da mesma fábula, tá bom? Então, vamos lá. Esse pequeno pedacinho aqui do começo, pessoal, está junto com essa parte anterior aqui da aula 1, tá? Eu coloquei junto aqui, mas no livro de vocês tem um pedacinho aqui, onde eu coloquei a imagem do lobo e do cordeiro, tá? E o restante, essa parte maior, está na outra página, tá? Então, vocês podem acompanhar. Então, aqui o título, o lobo e o cordeiro. Pela imagem, a gente já consegue entender que o cordeiro é um pequeno carneirinho, né? Olha lá. É um cordeirinho. E o lobo aqui, né? Vamos lá? Vamos começar. Essa é a versão escrita por Exopo. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente da água, um cordeiro, que começou também a beber. Então, aqui a gente já sabe onde eles estavam, olha. Eles estavam bebendo água em um pequeno córrego, né? Olha lá. Um pequeno córrego, certo? Então, o lobo esfomeado estava bebendo água quando chegou, mais abaixo da corrente, um cordeiro, tá? E também começou a beber a água. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse Como ousas turvar a água onde bebemos? Turvar. Vocês sabem o que significa essa palavra, turvar? O que significa turvar a água? Então, turvar a água, pessoal, pra quem não sabe, é assim. Quando um animal está bebendo a água, por exemplo, ele mexe na água, né? Então, esse movimento faz com que a água se misture. Então, você tem areia, terrinha, muito próximas ali de onde eles estão bebendo. Isso vai se misturando a água e a água vai ficando suja, vamos colocar assim. Não quer dizer que está sujando a água, mas está mexendo. Então, essa areia se mexe, né? A água vai mexendo, vai levantando a areinha que está no fundo, tá? Então, isso quer dizer que está mexendo, está escurecendo a água porque ela está se misturando ali com o que está no fundo do córrego, tá? Então, aqui ele ficou muito bravo. Como ousas sujar, mexer, turvar, né? A água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. Quer dizer, o lobo está bebendo água aqui, o cordeiro está bebendo água aqui. Então, ele não tem como sujar a água do lobo, né? Porque vamos dizer que o curso da água está para lá. Então, a água do lobo, se estivesse suja, que ia para o cordeiro e não a do cordeiro para o lobo, né? Então, olha lá. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Por isso, tens que praguejar? Há seis meses, teu pai também me ofendeu, respondeu o cordeiro. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas três meses. Então, não havia nascido e, por isso, não tenho culpa. O lobo replicou. Tens culpa pelo estrago que fizeste passando em meu campo. Passando em meu campo. Disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. Então, olha lá. O lobo tentou, de todas as formas, justificar o que ele vai fazer agora no final. Ele tentou culpar o cordeiro de estar sujando a água dele sem motivo. Porque não teria como o cordeiro estar sujando a água que ele estava bebendo. Então, ele tentou justificar dizendo que o pai dele tinha ofendido ele. E aí, o cordeiro diz, mas eu nem tinha nascido há seis meses. Eu só tenho três meses. Como que a culpa é minha? E aí, ele tenta, então, dizer o quê? Que ele estava pastando no campo do lobo. E aí, o cordeirinho diz, mas eu não tenho nem dentes. Como que eu poderia pastar no seu campo? E aí, o lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então, sem mais razões, não tinha mais motivo. Não tinha mais como ele achar uma justificativa. Ele simplesmente saltou no cordeiro, em cima do cordeiro e comeu ele. Então, essa é a fábula do Exopo, o leão e o cordeiro. A fábula que o Exopo escreveu, certo? Então, está aqui a fonte, o lobo e o cordeiro, Exopo, disponível aqui no site www.dominiopublico.gov.br. Foi feito o download e o acesso em setembro de 2020, tá? Então, essa é a versão de Exopo. Aqui, então, eu trouxe para vocês Exopo. Esse senhor, todo simpático, é o Exopo, tá? Ele foi o escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se atribui a paternidade da fábula como gênero literário. Então, é como se ele fosse o pai da fábula. Como se ele tivesse começado, encontrado esse jeito de escrever, tá? Sua obra, que constitui as fábulas de Exopo, serviu como inspiração para outros escritores ao longo dos séculos, como Pedro e La Fontaine. Então, ele que começou, foi dada a ele, né? A paternidade da fábula, o pai da fábula. Ele foi considerado. E aí, vocês já devem ter visto na escola um livro chamado Fábulas de Exopo, né? Ou, em algum livro que vocês leram, já podem ter encontrado uma fábula de Exopo, porque elas são muito populares, né? São muito conhecidas, tá? Essas informações eu peguei do site da Wikipedia, tá bom? Também coloquei lá no Google, procurei, pesquisei sobre a vida de Exopo. E aí, eu retirei essas informações escritas e essa imagem do site da Wikipedia, tá bom? Então, continuando agora, nós vamos conhecer a segunda versão, que é a versão de La Fontaine. Vocês viram ali, que, olha lá, ao longo dos séculos, ele foi uma inspiração também para La Fontaine, né? Então, La Fontaine veio depois de Exopo, tá bom? Agora, a gente vai ver a versão do La Fontaine para a mesma fábula, O Lobo e o Cordeiro. Na água limpa de um regato, matava-se de um cordeiro, quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comera o dia inteiro. Como tu ousas sujar a água que estou bebendo? Rosnou o lobo a antegozar o almoço. Fica sabendo que caro vais me pagar. Senhor, falou o Cordeiro, encareço a vossa alteza que me desculpeis, mas acho que vos enganais. Bebendo quase dez braças abaixo de vós, nesta correnteza, não posso sujar-vos a água. Olha lá, bem parecida com a primeira, né? O lobo tenta dizer, justificar o ato dele, dizendo que o Cordeiro está sujando a água que ele está bebendo. E aí o Cordeiro diz, olha, me desculpe, mas eu estou bem abaixo, olha, bebendo quase, aqui, bebendo, quase dez braças abaixo de vós. Nesta correnteza, não posso sujar-vos a água. Não tem como eu sujar a sua água, né? Ele está dizendo. Não importa, guardo mágoa de ti, que ano passado me destrataste fingindo. Mas eu nem tinha nascido, diz o Cordeiro. Pois então foi teu irmão. Não tenho irmão, excelência. Chega de argumentação, estou perdendo a paciência. Não vos angueis, desculpa. Não foi teu irmão, foi teu pai. Ou se não, foi teu avô, disse o lobo carniceiro. E ao Cordeiro devorou. Olha lá. Então ele tentou também arrumar justificativas, né? E o Cordeiro diz, mas, poxa vida, eu nem tinha nascido quando aconteceu isso, né? Não tenho irmão, não sei o que está acontecendo. Não precisa ficar bravo, né? O Cordeiro diz para ele. E aí ele diz, não foi teu pai? Não foi teu irmão? Foi teu pai ou então foi teu avô, né? E aí o Cordeiro devorou. E aí olha a moral. Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. O que isso quer dizer? Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Então ali, qual era o mais forte? Era o lobo ou era o Cordeiro? Era o lobo, né? O lobo que é carnívoro, que se alimenta inclusive de cordeiros, não é verdade? E ali não tem a lei, né? Qual é a lei da selva? Os animais se alimentam. Tem uma cadeia alimentar ali, né? Um se alimenta do outro, de acordo com as suas necessidades. No caso, o lobo se alimenta do Cordeiro. Ele tentou justificar o seu almoço, né? Ele tentou dizer o motivo de estar fazendo o que estava fazendo, mas no fim, ele fez algo que ele já iria fazer de qualquer jeito, não é verdade? Então ali, onde a lei não existe, não tinha ninguém para impedir, né? Ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Então o mais forte venceu, no caso, né? Comeu o Cordeirinho, tá? E aí vocês viram, a escrita, né? As palavras são um pouco diferentes. O modo de escrita, não foi? Tem uma diferença ali, né? Das fábulas do Exopo, da fábula escrita pelo Exopo, e da fábula escrita por La Fontaine, né? Mas as características da fábula, elas permaneceram as mesmas, né? Então olha lá. Os dois estavam bebendo água num córrego, né? Aqui ele usa a palavra regato, né? Regato é um lugar que tem pouca água, um córrego também, tá? Então nas duas versões, eles estão bebendo água num córrego. Nas duas versões, o lobo tenta culpar o Cordeiro por algo que ele não fez, tenta culpá-lo por estar sujando a sua água, tenta culpá-lo por estar pastando no seu campo, né? Ele tenta achar um jeito de justificar a sua atitude, né? Nas duas versões. Muda um pouco o jeito de escrever, né? O jeito que é falado, a fala dos personagens, né? Isso muda um pouco, mas a essência continua a mesma. E na fábula do La Fontaine, a gente consegue identificar onde está a moral. Dessa fábula, tá? Então olha lá, a fonte aqui, o lobo e o cordeiro de La Fontaine, tá? Então aqui, o que são fábulas? A gente já conversou, né? Essa roda de conversa aqui a gente já fez lá no começo, né? Por que essas fábulas são heranças culturais? Porque elas são passadas há séculos, né? Elas foram escritas há muito tempo e elas continuam sendo utilizadas até hoje, né? Elas continuam conhecidas até hoje. E até hoje, a moral dessas fábulas faz sentido na nossa vida. Nós vamos conhecer várias fábulas e vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer, né? Então aqui, nós já vimos as características, nós já vimos o que elas têm em comum. Isso tudo a gente já conversou, né? E aí eu trouxe para vocês quem foi La Fontaine, olha lá. Esse senhor foi La Fontaine. Ele, em 1668, foram publicadas as primeiras fábulas dele, num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, divididas em seis partes. La Fontaine dedicou este livro ao filho do rei, Luís XIV. As fábulas continham histórias de animais, magistralmente contadas, contendo um fundo moral. Escritas em linguagem simples e atraente, as fábulas de La Fontaine conquistaram imediatamente seus leitores. Antes de virar fabulista, de ser, né, fabulista, ele foi poeta e tentou ser teólogo também, tá bom? Então esse aqui foi La Fontaine, né? E nós também já conhecemos quem foi Esopo. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Hoje nós apenas realizamos a leitura, né, das duas fábulas. Nós entendemos um pouquinho sobre o que são fábulas, vimos alguns escritores, né, alguns fabulistas, muito famosos, muito conhecidos. E a partir de agora a gente vai trabalhar mais a fundo sobre esse assunto, tá bom? Então, obrigada por assistirem, obrigada por estarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês não estejam inscritos ainda, tá bom? E espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!